E aí 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 Black Ops 3 aí Vamos ver se a gente sai pegar algumas kills aí né mano Eu vou jogar de metralhadora hoje velho Nossa o trem tá muito rápido aqui mano Deixar na 12 aqui tá bom Vamos ver se a gente pega os caras aqui no respawn né Mas gente que isso Pegar esse cara pelas costas daí Nem precisou o parceria meter o kill nele Pistoleira morta em ação Apagado Hahaha Filha da puta Ai ai Aqui é famas meu irmão Tá ligado que famas é A mais louca de todas Termita Mexam-se Cadê o respawn? Cadê o respawn? Cadê o respawn? Vai O respawn dele tá muito louca Ó 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 Otário Filha da puta Ah mano Eu fui o respawn ali bem na hora errada Cara deu o respawn bem na hora que eu tava ali Tá indo pra onde? O cara passando Mas não consegui acertar ele Nossa Ai Essa doeu até em mim O cara acertou bem na hora que eu tava andando Olha o cara Acho que os cara Os cara vai ficar vacilando Ah comecei atirando no pé também Que vacilo Bota a cara aí Bota a cara Meu amigo É fama meu amigo O parceiro tinha pegado o kill tudo ali mano Você é louco Você é louco parceiro Nossa mano O parceiro tinha pegado os kills Todo mundo ali mano Queria chegar no respawn lá Eu ia fazer uma festa ali agora Nossa De longe assim De longe assim fica meio difícil né mano E o respawn vai virar pra cá Todo mundo aqui Que delícia Vai ser cara Aí vamos pra lá Vamos pra lá Ah eu morri Como? Não é possível isso Como eu morri? Não acredito nisso Até agora Tava andando de boa na parede Nossa mano Matando geral aqui De metralhadorinha De fama de boa aqui Vamos de pistola agora Ah usei a pistola à toa Não é possível Nossa acabou Ó galera Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Então ó Deixa seu like Beleza Se inscreve no meu canal aí E até o próximo vídeo aí Valeu E é nóis Tamo junto Falou Holy shit Tchau 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 Tchau